Boa tarde, meus amores. Eu não ia gravar esse vlog, mas eu sei que vocês adoram o vlog e hoje o dia vai ser um pouco incorrido. Já era pra ter começado desde cedo a gravar, mas não rolou. Esqueci, gente, sinceramente. Hoje começou a reforma da minha casa, então foi uma loucura. Foi uma reforma tão grande, cedo, que eu não consegui gravar. Bom, hoje o dia começou bem louco. Já o pedreiro tá em casa, já descascando tudo. Vou mostrar um pouco no Instagram. Só não vou colocar o vídeo aqui, porque eu acho que o vídeo tá em pé, então vai ficar zoado. Mas hoje o dia foi um vídeo super complicado. Eu fui pra posse levar o Billy, meu cachorro, pra ficar na minha mãe. E eu vim pra Campinas trazer o gato pra ficar na minha irmã, no apartamento, que é ele ficar mais seguro pra ele. Então eu vim aqui no Dom Pedro comprar uma porta aqui na Ateliê Norte pra sala. E eu almocei com o marido do Burger King. E agora eu estou aqui esperando a Karen, tomando o meu super açaí do Açaí Beach, que eu amo, o meu favorito. Não é publi, porque eu paguei esse açaí, mas eu amo, então eu sempre venho. Sempre que eu tô aqui no Dom Pedro e dá pra eu tomar um açaí, eu paro com o açaí, porque é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Chegamos aqui na Pernambucanas pra escolher os nossos looks. Se não vamos viajar, vamos. Semana que vem, gente. Acho que a gente já vai ter viajado quando esse vlog sair ou não? Não, o meu vai sair a semana. O seu vai sair a semana? Vai, gente. Eu tô trabalhando muito, ó. Mas é a semana aí no vlog, vocês vão acompanhar lá e a gente vai escolher os nossos looks, que semana que vem tem viagem. Tem editorial. O cara tá de Pernambucanas, arrasando. Já estamos escolhendo o nosso look, gente, porque tem muita coisa linda. Já tem coleção de inverno e eu tô pirando, ó. Eu já dei um rolezinho lá na parte de casa também, já achamos coisas lindas. E agora a gente tá pirando aqui. Então, bora lá, gente, escolher os nossos lookitos. Gente, olha só, achamos nossos vestidinhos, Karen. Eu vou colocar mais saquetinha aqui pra dar um ar mais moderno. Ai, ficou lindo. E olha o meu vestidinho que eu usei aqui, gente. Um monte de vezes eu usei no Natal já. E olha, ainda tem, viu? Pode vir buscar quem quiser. Lindo. Gente, depois de duas horas e meia no provador, olha o resultado. Olha isso. Essa parte até que é minha. E aqui tudo da Karen Salles. Gente, é muita coisa. Vai ficar muito lindo esse editorial, vocês vão ver. Saindo! Ué, cheia de sacolas. O nosso editorial vai ser mara. Vai mesmo, gente. Agora vamos correr, que a gente tem um compromisso lá na Galeria. E a gente tá, pra variar, né, gente? A gente tá atrasada. Claro! Também a gente ficou três horas aqui, quase, na Pernambucanas. Gente, é muita coisa linda. Então, é difícil de escolher. Então, bora lá. Porque eu tô cansada já. Partiu, Outback! Ó, já deu um spoiler já do que a gente vai fazer. Ô, vida ruim, Outback, né, gente? Nem gosto. Outback pra galeria! Olha quem continua comigo. Gente, hoje nós viemos aqui, que essa semana tá tendo promoção no Outback. É o Australian Week. Então, você pedindo um prato principal ou um aperitivo. Você ganha esse triozinho aqui, ó, gente. As bebidinhas de marguerita. Ó, tá vendo aqui, ó? Daqui a pouco vai chegar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Mas olha que demais. Pra gente que gosta de uma bebidinha, né, gente? Muito legal essa promoção. E eu já pedi um chup. A Karen está de coca porque ela está dirigindo. Só eu tô bebendo. Tá todo mundo aqui, ó. A Ariã tá lá, a Cintia, fala um oi aqui pro vlog. Todo mundo chá, água, arroz. Só eu, gente. Não tô dirigindo, então hoje eu posso. Meus amores, boa noite. Nem consegui gravar pra vocês, né? Porque eu cheguei no cinema. Foi uma loucura. Não consegui gravar. E eu vim assistir esse filme aqui, ó, gente. Beleza oculta. E eu estou vermelha. Chorei horrores. Eu fiquei maravilhoso, gente. E olha o que eu tô vendo aqui. A gravidinha mais linda. Que vai participar do meu vlog. Fala oi, Mari. Que bom te ver aqui. Ih, o que achou do filme? Muito bom, chorei. Ai, imagino. Olha, olha o meu estado. Você tá vendo? Eu sou branquinha, eu fico vermelha. E eu não vim com máscara pra água, tá tudo molhado, tudo preto o meu olho, gente. Olha o meu estado. Que filme lindo, né, Mari? Lindo, muito legal. Nossa, pra você deve ser mais ainda difícil assistir esse filme, né? Você fica pensando. Mas foi lindo, gente. Vale muito a pena assistir. Eu ainda tô emocionada. Muito bonito. Minha companheira de cinema de hoje, a Dani. As duas são vermelhas. Vocês tão vendo, né, gente? Branquinha, fica vermelha com a beleza. Depois que chora. As duas tava lá. Muito lindo o filme, né, Dani? Muito lindo. Ai, vale super a pena assistir. É muito lindo. Nossa, eu tô muito zoada, gente. Vou parar o vlog aqui, porque olha... Eu tô muito zoada. Eu tô muito vermelha de tanto que eu chorei. Então é isso, gente. Um vlog rapidinho do dia de hoje. Foi muito bacana. Agora é hora de ir pra casa. Pra casa não. Pra casa da madrinha que eu vou dormir lá hoje. Porque minha casa é em reforma, né? Então tem que dormir na casa dos amigos. Então é isso. Deixa seu like aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.